Olá, produção da Record, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fernanda Monteiro Riscado, mais conhecida como Nanda Meiga e Abusada porque eu tenho um canal no YouTube que se chama Nanda Meiga e Abusada e eu também sou um pouquinho Meiga e Abusada, né? E tem o meu Instagram também, é Nanda Meiga e Abusada Eu tenho 31 anos, com carinha de 20, né? Sou de Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro Sou atriz, larguei a minha faculdade, eu sou tão doida Tem gente que fala que eu sou doida, mas eu acho que quando a gente tem um sonho a gente tem que correr atrás Larguei a minha faculdade de psicologia, faltando 3 períodos pra correr atrás dos meus sonhos Já morei no Rio de Janeiro, já fiquei um tempo em São Paulo E todo sábado eu vou pro Rio de Janeiro pra fazer o curso de interpretação pra TV na Academia Nacional de Atores É um sonho que eu tenho desde os meus 12 anos Então, eu quero entrar na casa porque eu amo reality show, primeiramente Já tentei entrar na fazenda, na fazenda de Veró, essas coisas assim Ter alguns contatos pra ver se eu entrava na fazenda de celebridades Mas como? Eu não sou ainda celebridade Por mais que seja atriz, não sou conhecida, né? Eu não consegui Teve essa oportunidade, né, Mion, de entrar na casa pessoas comuns como eu Eu sou uma pessoa super sincera, eu sou extrovertida Vocês vão rir muito comigo E eu sou muito polêmica também É a minha frase preferida Se não for pra causar, nem vou Entendeu? Porque aonde eu vou eu causo Sou 8 ou 80, ou me amam, ou me rodeiam E é a mesma coisa, ou eu amo ou eu odeio demais Eu vou lá pra competir de verdade Eu amo uma competição Não tenho medo de perrengue, de dormir no chão Nada disso, não sou fresca Comida, nada Se for pra dormir no chão eu durmo Tudo Mas eu vou ganhar todas as provas Porque eu sou muito determinada no que eu faço Não tô lá pra fazer amizades E sim aliados Porque amigos eu tenho que ir fora Porque quanto mais aliados a gente tiver Mais tempo a gente fica no jogo, certo? Só que aí depois eu derrubo todos os meus aliados Fico até a final e ganho prêmio Eu tenho certeza que se vocês me escolherem Vocês não vão se arrepender Porque eu sou uma pessoa que aonde eu vou Eu marco Eu marco e eu vou ganhar Tenho certeza que eu vou ganhar Pela minha determinação, pelo meu foco Então me ajudem a realizar esse sonho De estar no reality show De estar passando por tudo isso E mostrar a Fernanda que eu sou Que vocês vão amar Muito obrigada a produção Um beijo